O objetivo deste curso é levar a você informações suficientes para entrar neste ramo de negócio ou se aperfeiçoar. Só assim terá condições de competir dentro deste mercado tão promissor, mas tão concorrido e exigente. Vamos apresentar o professor responsável pela coordenação deste curso. Olá, eu sou o professor Elvio Tadeu, professor e consultor. E em mais uma parceria com o CPT, trataremos neste curso de um assunto de certa complexidade, mas para o qual eu tenho muita experiência, que é como montar e administrar uma confecção de roupas. Durante a nossa conversa e durante as experiências que você terá ao assistir o curso, nós trataremos dos principais aspectos relacionados à montagem e administração de uma indústria de confecção de roupas. Para produzirmos este curso, contamos com a preciosa colaboração da Confecção Querim, localizada na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Nós começamos em 2002, a ideia inicial foi a gente fazer camisa promocional, que era para cívico, para eventos e festas. Só que a gente viu que tinha um mercado muito bom para a gente trabalhar com a camisa lisa, coisa que a gente não via para a gente comprar. Aí montamos a loja e aí da loja a gente foi trabalhando de acordo com o cliente mesmo, foi pedindo mercadoria, a gente foi montando pedidos e trabalhando. Também visitamos a confecção da Grife Mabel Magalhães. Mabel Magalhães é uma empresa, é uma confecção de roupas femininas, ela fabrica roupas finas, vestidos de festa, alfaiataria. Ela está no mercado desde 1997 com esse nome, Mabel Magalhães. E ela atende hoje o mercado nacional, nós vendemos em todos os estados do país e estamos também trabalhando no mercado internacional, mundo árabe principalmente, mas vendemos também para a Rússia, vendemos também para a França e vendemos também para a Espanha. Agora veja o conteúdo deste curso. No módulo 1, conhecimentos essenciais à montagem de uma confecção. Você estudará importantes aspectos sobre seus futuros clientes, fornecedores, concorrentes e parceiros. No módulo 2, a estrutura de uma confecção. Você verá como deve ser uma estrutura física básica e a localização ideal de uma confecção de roupas, além dos vários tipos de layout de produção. Conhecerá as máquinas e os equipamentos necessários. No módulo 3, o gerenciamento das etapas de produção. Você vai conhecer as principais características do processo de produção e comercialização em uma confecção. No módulo 4, gestão da equipe segurança no trabalho. Você estudará sobre o que é essencial ter em uma equipe de trabalho e os principais aspectos relacionados à segurança no trabalho para a sua equipe. No módulo 5, marketing. Vai aprender como fazer o planejamento de mercado, o que vender, qual a melhor forma para conquistar o mercado, se pelo custo ou pela diferenciação, como deve ser o planejamento das vendas, o mix de produto, estratégias de preço, promoção, distribuição e inovação. No módulo 6, o controle da produção. Vai aprender como fazer o planejamento e controle da produção. Conhecer quais são os custos da confecção e o seu controle. E no livro você encontra mais dois módulos. Um sobre finanças, onde vai aprender sobre a administração financeira da sua confecção. E outro sobre plano de negócios, em que vai aprender o passo a passo do plano de negócios para começar a sua empresa com segurança. Acabou a fase do amadorismo. Do costureiro, da costureira que por prazer tira do trabalho o seu ganha-pão. Esse negócio está cada vez mais profissional. Mas se você se organizar, se você for competente, é muito possível você enriquecer oferecendo os melhores produtos no mercado. É assim que as boas empresas estão fazendo. E aí 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 E aí